Agora, a composição da mesa de autoridades. Convido inicialmente para fazer parte da mesa de autoridades o representante do governador Marcos de Merelo, secretário-executivo do Conselho de 10º Movimento do Estado, o senhor Arsino Gonçalves da Silva Júnior e sua esposa Alguerias Simas. O senhor Arsino, vocês estão me lembrando, por favor? Na sequência, gostaríamos de estar convidando aqui, representando o prefeito Romero de Marques, que tinha um monte de dias de volta. Convido aqui o vice-prefeito Romero de Julhaz, vice-prefeito reeleito, graças a Deus, o senhor Itamarco Ferreira Perigo. Se apresentando o presidente da Carolina Grande do Escola de Palmeiras de Julhaz, e o senhor Fernando da Silva, e o diretor do professor Maior, que pode estar presente, convido aqui a sua esposa, a empresária Cristina de Oliveira. Vem para representar o outro nosso parceiro aqui, arquivo de 4 alimentos, convido ao veterinário da empresa, Dr. Flávio Eduardo de Sousa Simões, e sua esposa, Milena Chimero Lainetti, que é designer de anteriores. Gostaria também de convidado aqui, prazer para quem não conhece ainda, a gerente-geral da Goi-Gua, em Correio de Goiás, Carla Gordani Gizoni. E por último, gostaria de pedir licença para a área da Nação Dominicana de Vitória, para ceder aí o comandante do 15º da Companhia de MD do governo militar, o capitão Gosto Luiz Marjúlio, para também passar a faixa mesa. Temos várias outras autoridades aqui, gostaria de agradecer a todos, inclusive o ex-deputado federal, Ursino, Salves, pai do Ursino do Júnior, muito obrigado, é o proprietário do confinamento no Branco, aqui em Tijano, do Ministério do Instituto do Hospital Galo Scherner, nosso secretário lá na Academia de Letras, agradeço também a presença dos demais acadêmicos da APLA, aqui presentes, o ex-prefeito, Daniel Santos e a sua esposa de Mildes, meus familiares que vieram de Goiânia, o Dão, o Irmão, o Carlinhos, todos os afiliados, amigos, Falaram muito obrigado a todos, fiquem com a vontade. Convido a todos para de pé, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. o Hino Nacional Brasileiro. Atenção Segundária Convido o Hino Nacional Brasileiro. Atenção Segundária Atenção Segundária O Gó mutual O여 Amém. 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 Amém.